A TV UFOP foi a primeira estação de trabalho de minha transferência da Universidade Federal de Tocantins para a UFOP. Então, vindo para cá, me colocaram, me pediram para ficar na coordenação da Central de Comunicação Pública Educativa, que era rádio e televisão. Aliás, um pouco antes de construirmos o conceito, já estava escrito, me pediram para ficar, o próprio Rondon, para ficar na televisão. A rádio tinha uma outra direção e eu fui assumir meio que o papel de diretor da televisão. E de lá para cá, aí poucos anos depois, pouco tempo depois, implantamos o projeto de Comunicação Pública Educativa, oficialmente. Aí eu assumi a coordenação da Central de Comunicação Pública Educativa, que envolvia a coordenação de rádio e televisão. Foi basicamente isso, foi uma surpresa na minha vida. Eu vim para assumir uma assessoria, mudei para uma cidade que eu não conhecia. Cheguei e no lugar, num ambiente totalmente novo para mim. E aí fiquei, estou aqui até hoje, nesse lugar. E na época, foi uma época de muitas novidades, muita ansiedade para a TV entrar no ar. Muitos jovens criativos e eu chego um pouco mais velho. Aí até o pessoal compreendeu o meu papel nesse lugar, porque eu cheguei. E não ficou muito claro, isso criou uma certa tensão. Aí eu fiz um pacto com a turma, falei, olha gente, eu vou me colocar como síndico desse lugar. E continuo como síndico até hoje. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho